Obrigado por sua presença aqui na Nova Geração. Terça-feira, culto de oração, às 7h30 da noite. Solicite hoje o culto em sua casa. Domingo, culto de louvor e adoração, às 5h da tarde. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Comunidade Nova Geração, Deus tem algo bom para você esta semana.